Bom gente, e na minha zandada, eu quero mandar um abraço pra esse jovem que é uma figura, ele é youtuber, ele é youtuber, é youtuber cara, é youtuber. Bom, eu viajando nesse mundo, encontrei esse jovem, então eu vou mostrar pra você as imagens, por favor. Bom, eu estou aqui, eu sou G Santos, eu estou com um anjinho aqui, qual que é o seu nome? Jai. Hã? Jai. Você conhece o youtube, não conhece? Eu sou o youtube. Você é o youtube? Qual é o seu canal? Não, eu quero saber qual que é o seu canal. O meu é G Santos, tá bom? Então a gente vai fazer assim, eu vou seguir o seu canal e você segue o de G Santos, tá bom? E o que você está fazendo aqui? Você vai comer qual peixe? Vai comer algum peixe aí hoje? Não? Só está admirando? Ah, pois eu quero comer um peixe, pode pegar? Será que pode tocar nele, não? Olha lá, não pode tocar não, né? A gente não pode, quer ver? Vai, eu vou tentar pegar esse peixe. Ai, pui, pui. Valeu, obrigado, viu? Obrigado senhora. Você é a mãe dele? Eu sou a avó. Você é a avó? Eu sou a avó. Ele é esperto e inteligente, hein? Já tem youtube, você é da onde? Eu sou de Barreiras. Barreiras, né? Na Barreiras. Tá bom, então assista o programa nosso lá, viu? G Santos News na TV, viu? Tá bom? Todos os domingos às 10 da manhã. E também no Youtube, G Santos News, tá? Valeu cara, Deus abençoe você. Vai com Deus, viu? Estuda bastante, tá bom? Certo? Sucesso, hein? É potência. Rapaz, é chique, hein? É chique, hein? É assim, né? O respeito, né? Que a gente tem que ter com o próximo. E primeiramente Deus. Que Deus possa abençoar todas as famílias que estão assistindo. Ó, olha que lindo, ó. Olha que natureza aí, ó. Rapaz, é gente demais que assiste o programa G Santos. É o Barreiras, é... Olha. Tá bom, valeu. Um abração. É! Valeu! Valeu, Youtube! Valeu, grande garotinho. Ele é de Barreiras, né? Tava ele e a avó dele.